Fala galera, Vic na área, beleza? Nesse vídeo eu trago novidades do Boeing 757 da Bluebird Simulation e do Airbus A330 da Aerosoft. Então acompanhe o vídeo que tem informações bem legais desses projetos. Começando então com o 757, o Sherwin, que é o seu da Bluebird, tirou várias dúvidas da comunidade em seu canal no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição. A primeira é sobre a data de lançamento. Ele disse que vai ser lançado no final do terceiro trimestre ou início do quarto trimestre desse ano. Então vai chegar entre setembro a dezembro, mas ele disse que é mais provável que chegue no início do último trimestre. Então deve chegar entre novembro e dezembro desse ano. Ele disse que primeiramente vai chegar na versão do 757, 200 e 300, na versão de passageiros, com e sem o winglet. E com os motores Pratt & Whitney e Rolls-Royce. Aquela winglet cimitar, que tem a ponta virada para trás, eu vou colocar a foto aí para vocês dessa winglet, que eu acho bem legal também, no Boeing 757. Não vai estar presente no lançamento, mas depois eles vão incluir grátis nas atualizações. Depois ele comentou sobre o quão complexo vai ser a aeronave. Ele disse que todos os sistemas, botões para uma operação normal da aeronave estarão presentes e funcionais. Então como, por exemplo, sistemas hidráulicos, elétrico, pneumático, APU, sistema inercial. O FMS vai estar totalmente funcional, seus sistemas V-Nave, L-Nave, aproximação R-Nave, possibilidade de fazer espera. Enfim, vai ser uma aeronave muito bem simulada, porém não veremos falhas, simulação de circuit breakers. Então é uma aeronave que vai ficar um degrau um pouco abaixo aí, de um C-37 da PMDG, uma A320C da Fenix. E a versão cargueira virá depois como uma expansão paga. Ele disse que tudo que chegar de melhorias na versão cargueira também será atualizado na versão de passageiros totalmente grátis. Por exemplo, ele disse que as telas do PFD e ND no lançamento serão do tipo CRT. Depois eles vão atualizar com as telas de LCD. Provavelmente ele disse que vai chegar na versão cargueira, mas aí eles atualizam também na versão de passageiros totalmente grátis. A aeronave vai vir com cabine de passageiros modelada. Eles até divulgaram um vídeo mostrando o funcionamento dos spoilers. E ali já foi possível ver a cabine de passageiros. Mas esses vídeos ainda são do projeto, então está em andamento ainda, tá galera? Não é definitivo. Inclusive se vocês repararem os sons do Boeing 747 padrão do Flight Simulator. Mas a aeronave vai vir sim com os sons realísticos do Boeing 757. Eles ainda não divulgaram os preços como esperado, né? Eles normalmente não se divulga isso até o lançamento. E ele falou sobre o Xbox e disse que sim, vai chegar para o Xbox também. Porém não no lançamento do PC. Então primeiro vai chegar para o PC e depois chega para o Xbox. Eles divulgaram um vídeo também demonstrando o funcionamento do V-Nave. A aeronave respeitando as restrições, achei bem legal, também legal. E é isso galera, as novidades do 757. Estou muito animado com o foguetinho de Seattle. Uma aeronave bem bacana, eu já voei uma aeronave da American Airlines, o 757. Eu sempre gostei, sempre achei muito bonito essa aeronave. Já tem um formato mais delgado assim. Eu acho muito bonito, principalmente aquela winglet cimitar. Mas e aí, estão animados com a aeronave? Coloca aí nos comentários. Agora sobre o Airbus A330-300. O Matthews da Aerosoft trouxe mais informações para a gente na entrevista que ele deu para o canal Blue Experience. E também lá no fórum da Aerosoft. Eu vou deixar os links na descrição. Ele diz que a performance da aeronave com relação ao FPS está bem legal. A aeronave está leve. Já que vai ser lançada ao mesmo tempo para o PC, Xbox e Xbox Game Cloud galera. Nas três plataformas desde o primeiro dia do lançamento. Se lógico que a Microsoft liberar. E ele diz que para isso funcionar de forma legal, eles tiveram que otimizar o código da aeronave com as últimas ferramentas disponíveis para o desenvolvimento. Durante a entrevista nós pudemos ver o tablet. O tablet contará com vários sistemas funcionais como o próprio sistema de peso e balanceamento, o cálculo de performance, o sistema de pushback, sistema para importar o plano de volts em brief. Enfim, as cartas de voo certamente terá integração com a nave Graf. Enfim, gostei muito do tablet. Ele também disse na entrevista que a nave já era para ter chego. No primeiro cronograma que eles fizeram. Só que os desenvolvedores sempre trazem alguma função nova, legal, que eles querem incorporar ao projeto. E aí eles estimam que seja necessário apenas uma semana e acaba levando três semanas e assim sucessivamente. Então é por isso que atrasou o lançamento do A330. Mas ele disse que daqui a três semanas, por volta de três semanas, a aeronave vai estar liberada para os beta testers. Eles irem os testes e depois eles vão fazer as correções necessárias. E também disse que algum desses beta testers são operadores reais do A330. E uma coisa bem legal que nós pudemos ver na entrevista também e as fotos foram divulgadas lá no fórum. É que a aeronave virá com manual eletrônico interativo, onde será possível aprender de forma mais dinâmica a operação da aeronave. Quem já conhece o Airbus A320, acho que não vai ter muita dificuldade, porque são bem parecidos. Sobre a data de lançamento, eles estão estimando que chega dentro de quatro meses. Sobre os valores, nada foi dito ainda. E uma curiosidade que gostaria de compartilhar com vocês, galera, que eu estava dando uma olhada no fórum da Aerosoft. Um possível piloto real perguntou se a perda de GPS estará simulada na aeronave, já que ele tem presenciado isso durante seus voos reais pela Turquia, Noruega e Coreia do Sul. Então, isso para vocês entenderem que como é diverso os usuários do Flight Simulator. Você tem pessoas leigas, mas tem pessoas, tem pilotos reais que querem uma simulação bem completa. Mas é isso, galera. Coloca aí nos comentários quais são as suas expectativas para essas duas aeronaves. Aeronaves, não esquece do like também, que ajuda bastante. Se inscreva-se no canal. E se gostou muito do conteúdo, considere apoiar o canal Tornando-se Membro a partir de 2,99. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.